Vamo curtir mais um som? Vamos tocar mais Eles tão gostando do clima do programa? Estão gostando do ambiente do programa Estão gostando Maravilhoso É a mesma coisa de estar dentro de uma garagem tocando há muitos anos atrás Sim, é muito legal E estamos desculpas, mas estamos um pouco cansados Normalmente estamos muito mais divertidos Eu peço desculpas porque estamos bem cansados Então a gente é mais divertido Quebrando guitarra no chão E tudo Vocês também tão velhos Não, brincando, fala só Então beleza, vamo curtir então Mais uma canção aqui Stripe Estudando Ideia Estudando aim Estudando Tom No gift waiting for you Whispers a still small voice In your touch, you're free Free to do what you want to Choose your own destiny Free to do what you want to Free to open love I believe Free to open love I believe There's no better time than now Cause you've got the right to choose You can't lose You're free Free to do what you want to Choose your own destiny Free to do what you won't do You're free to do what you want to do Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri